Bom dia, bom dia a cada uma e a cada um. Aliás, hoje não temos uma, tem uma jovem lá atrás. Mas bom dia, de qualquer maneira, a cada uma e a cada um de vocês. Eu cumprimento na pessoa do senador Raup todos que aqui estão. Eu cheguei atrasado nessa sessão porque estava numa audiência pública, o senador Raup, inclusive, visitou a gente, sobre o Dia Internacional da Discriminação Racial. E lá o que a gente debateu é de que, apesar de 128 anos da abolição, a discriminação continua. E eu lembrei lá todo o tempo de que a maçonaria foi das organizações, talvez a mais importante na luta pela abolição da escravatura. A OAB não existia ainda. Uma associação de advogados teve um papel, mas era uma coisa muito discreta. E que a abolição ainda não foi completada. Porque não fizemos o elemento fundamental da quebra da discriminação, que é a educação, igual para todos, no acesso. O conteúdo pode ser diferente. É até bom que seja diferente, senão cai no doutrinamento. Mas a qualidade, a carreira do professor, a remuneração do professor, as exigências ao professor, a formação do professor, tem que ser a mesma no Brasil inteiro. A qualidade do prédio não precisa ser a mesma arquitetura, mas a qualidade. Os equipamentos a serem usados em um tempo em que as crianças já não aceitam mais quadro negro. Elas nasceram vendo os programas de computador que mostram o sistema solar em movimento. Como é que vai acreditar numa aula de astronomia em que o sol é um pontinho branco? Então, nós precisamos completar a abolição. Nós precisamos construir um país em que não haja discriminação. Além disso, na economia de hoje, o principal capital é o conhecimento. É o conhecimento que faz com que uma economia seja ou não dinâmica, tenha ou não demanda constantemente renovada. A nossa economia brasileira, ela tem uma demanda fixa, porque nós exportamos comida, nós exportamos minério. Quando a China espirra, nós entramos em crise. Porque nós não exportamos para a China computadores. Nós exportamos equipamentos médicos, remédios, o que há de alta tecnologia. Essa demanda continua crescendo, mesmo na crise. E, além disso, não vai haver emprego para quem não tiver conhecimento, quem não tiver o mínimo de formação, de treinamento. Então, eu venho aqui hoje, senador Raup, para repetir o que eu já fiz algumas vezes, um apelo aos jovens maçons, que eu tenho a maior admiração pela Demolet. Eu tenho uma grande admiração e todos sabem disso, já fiz palestras. Acho que vocês são uma semente de líderes que podem ajudar a transformar o Brasil. Eu vou fazer um apelo de colocar a educação como o eixo central da transformação brasileira. É importante infraestrutura, energia, estrada, porto. Isso é importante. Mas o fundamental é a educação, até porque não tem energia, nem porto, nem estrada, sem engenheiro, que vem da educação. Por isso, eu creio que, no século XXI, no tempo da economia do conhecimento, em que o conhecimento é o vetor do progresso, a maçonaria que foi, surgiu como elemento do progresso, lá atrás, e que no Brasil foi um elemento de progresso em todos os momentos, eu falei da abolição, mas também da república, também da democratização, que a maçonaria se transforme num elemento central da luta para que, no Brasil, o filho do pobre estude numa escola tão boa quanto o filho do rico. Para que a gente até tolere, não tem problema a desigualdade na roupa, a desigualdade nas viagens, a desigualdade no transporte. Mas não pode ter desigualdade na saúde nem na educação. E a desigualdade na saúde vem da desigualdade na educação, que é a mãe de todas as desigualdades. E é a mãe de todos os atrasos. O atraso da nação como um todo vem do fato que nós jogamos fora os talentos. Os talentos, que é a formação. Nós jogamos fora talento. Só 40% tem no ensino médio. Metade, no máximo, com qualidade. Então, 20%. Significa que nós estamos jogando fora 80% dos nossos cérebros, provavelmente. É como se a gente descobrisse 100 poços de petróleo e tapasse 80%. A gente tem que explorar os talentos brasileiros, porque essa é a fonte da renda, da riqueza de um país. Do ponto de vista da pátria, do patriotismo, a educação é importante e tem que ser igual para todos, porque cada um que ficar de fora da educação é um talento que o Brasil perde. E, ao mesmo tempo, para cada um individualmente. Ou seja, a gente está beneficiando a pátria e os indivíduos, os brasileiros. É assegurar a educação igual para que cada um possa construir o seu futuro. Alguns vão ser mais ou menos. Não adianta a gente querer impor igualdade. Alguns vão ser mais ou menos. Mas pelo talento, pela persistência, pela vocação. Mas não pelo nascimento. Temos que apagar os dois carimbos que estão na testa de cada criança ao nascer no Brasil. Um carimbo que diz o CEP, onde mora, e um carimbo que diz o CPF, do pai e da mãe. Apaguemos esses dois carimbos. E aí deixe que cada um seja mais ou menos conforme o seu talento. Vamos assegurar a escola de qualidade para todos. E eu, pessoalmente, acho que isso é impossível sem a nação brasileira assumir a educação de suas crianças. Hoje não é assim. Hoje a educação está nas mãos do município. E os municípios são desiguais e são pobres. É a nação brasileira que tem que assumir. Tem o chamado de federalização. Não é um bom nome. Esqueçamos o nome. Educação de uma criança brasileira tem que ser feita pela nação brasileira. Ao nascer, uma criança tem que ser brasileira. Temos que desmunicipalizar as crianças. Brasileirar as crianças. E vocês fazem parte de um seleto grupo que, se estão de acordo com isso, vocês são daqueles que podem ajudar a mudar o Brasil. Eu conto com vocês nessa luta. E tenho certeza que vocês podem contar comigo. Eu sou um sobrinho. Não sou um irmão porque não sou maçom. Mas sou filho de maçom. Sou sobrinho de maçom. Então, eu me sinto em família com vocês. E eu espero que nossa família seja realmente a nação brasileira como um todo. Todos com acesso à educação de qualidade. Muito obrigado por existirem como entidade e cada um de vocês. E tenho certeza que essa é uma fala que, pelo público que está ouvindo, ela não cai no vazio. E, não caindo, ela carrega um germe de transformação. Porque os anteriores a vocês já demonstraram que foram transformadores. Agora, chegou a vez de vocês. Um grande abraço para cada um e para cada um de vocês. E parabéns, senador Raup, pela iniciativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.